Um dos times que mais está se movimentando no mercado da bola ainda nesse mês de dezembro é, claro, o time do Palmeiras. Após conquistar a sua segunda Libertadores no mesmo ano, o Verdão agora sonha com a conquista do Campeonato Mundial, que acontece no mês de fevereiro. E para isso o Palmeiras sabe que precisa sim reforçar alguns setores da equipe. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais podem ser os reforços do Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes que vai acontecer, como eu disse, em fevereiro, onde o Palmeiras pode muito possivelmente enfrentar o poderoso Chelsea, campeão da última Champions League. Lembrando que desse estilo de vídeo eu já fiz um episódio do Palmeiras. Se você ainda não viu, clica depois no cardzinho aqui em cima. Então todos os nomes que eu falei nesse vídeo aqui não vão estar presentes nesse aqui, tá bom? Como sempre, antes da gente começar, se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui no canal. Então logo de cara, antes da gente começar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve para todo dia receber vídeo novo, depois compartilha, coloca a sua opinião nos comentários e me siga também na minha rede social que está aparecendo aqui em cima, tá bom? Então agora, após a vinheta do futebol brasileiro, a gente vai ver quais podem ser os reforços do Palmeiras para 2022. Antes de falarmos sobre os possíveis reforços do Palmeiras, vamos ao caminho do Alviverde no Mundial de Clubes que, como eu disse, acontece em fevereiro. O Palmeiras está na semifinal e enfrentará o vencedor do confronto entre Awali do Egito e Monte Rei do México. Para o Palmeiras pegar o poderoso Chelsea na final, precisa vencer o seu duelo e esperar que os ingleses vençam ao Jazeera dos Emirados, ao Kland City da Nova Zelândia ou ao Hilal da Arábia Saudita. Vamos agora então aos jogadores que podem reforçar o Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes em 2022. Um dos pedidos de momento do técnico Abel Ferreira é que a diretoria contrate mais um zagueiro. Hoje o Palmeiras tem como dupla titular o Gustavo Gomes e o Luan e são dois jogadores destros. O Abel Ferreira quer a contratação de um zagueiro canhoto para que ele possa ter mais opções até jogar com três zagueiros. Até então, o Palmeiras estava praticamente acertado com o zagueiro chileno Valber Huerta da Universidade Católica. Acontece que quando o Huerta foi fazer os exames médicos, ele acabou sendo reprovado. Então o Palmeiras desistiu da sua contratação e voltou ao mercado procurando por um outro zagueiro canhoto. Um dos nomes que no momento a diretoria está trabalhando na contratação é do zagueiro paraguaio Davi Martínez, de 23 anos, que inclusive joga com o Gustavo Gomes na seleção do Paraguai. O Davi Martínez pertence à Defensa e Justiça da Argentina, mas atualmente está emprestado ao River Plate. Então o Palmeiras agora considera contratar o Davi Martínez. É um nome que tem potencial até depois de venda para o futebol europeu, é um nome que está na seleção do Paraguai, então agrada bastante. E atende isso de ser um zagueiro canhoto, que é uma coisa que a gente sabe que é muito raro no futebol brasileiro. Ainda na defesa, agora a gente sai da zaga e vamos para as laterais, começando pela lateral direita. O Palmeiras analisa a possível contratação do lateral direito uruguaio de 27 anos do Penharol, Giovani Gonzalez. O Giovani Gonzalez é um lateral que apoia bastante e chegaria hoje para um setor que é considerado sim carente do Palmeiras. O Palmeiras tem hoje como opções para o lateral o Marcos Rocha e o Mike. E apesar do Palmeiras vir conquistando títulos nas últimas temporadas, o Marcos Rocha e o Mike são constantemente criticados pela torcida. Então o Palmeiras analisa a possível contratação do Giovani Gonzalez, que foi inclusive companheiro do Piqueires lá no Penharol. O que pode facilitar a negociação é que o Gonzalez está em final de contrato com o Penharol, ou seja, pode ser contratado sem custo algum de transferência, apenas as luvas. Agora indo para a lateral esquerda, o Palmeiras trabalha com a possibilidade de contratar o lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid. O Marcelo está com 33 anos e tem contrato com o time espanhol apenas até junho do ano que vem. Ou seja, em janeiro já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele está sem espaço lá no futebol europeu e está tendo seu nome muito ventilado no Brasil para poder voltar na próxima temporada. O Palmeiras monitora, o Flamengo, o Atlético Mineiro, então é um cara que pode em breve voltar ao Brasil e o Palmeiras está bem atento à sua situação. Ele só não é uma prioridade porque o Palmeiras tem hoje dois laterais que foram contratados recentemente. O Piqueires, que vem sendo utilizado como titular, e o Jorge, ex-Santos, ex-Flamengo, que ainda não encontrou a sua melhor forma física. Agora nós vamos sair da defesa e vamos diretamente para o ataque. O Palmeiras a princípio não pensa em reforçar mais o seu meio campo. Vai reforçar, talvez, caso perca alguma peça. Caso contrário, o único reforço para essa temporada será o colombiano Eduardo Atuesta, que estava atuando no Los Angeles FC dos Estados Unidos. É um jogador que já foi em contratação confirmada. Agora, indo para o ataque, o Palmeiras contratou o Rafael Navarro, que estava no Botafogo, mas ainda procura por mais um 9 de peso. Mais uma opção no mercado. Isso porque o William Bigode foi para o Fluminense, Luiz Adriano deve ser negociado, e o Deverson deve ir embora na metade do ano, porque o contrato dele vai acabar e o Palmeiras não pensa em renovar. Então vamos lá. Quais são as opções para a camisa 9 que o Palmeiras trabalha hoje? Primeiro deles, Yuri Alberto, do Internacional, jogador de 20 anos, que vem fazendo grandes temporadas pelo time Colorado. É um atacante que o Palmeiras gosta bastante, porque ele é veloz, ele é versátil e o melhor de tudo. É um cara que pode jogar bem no Palmeiras 1, 2 anos e depois tem ainda um potencial gigante de venda para o futebol europeu. O que complica, claro, que o Internacional não vai querer reforçar um rival direto dentro do Brasil. E outro, ele tem mercado já no futebol europeu. Não é à toa o Zenit da Rússia está interessado na sua contratação. Outro jogador que interessa muito ao Palmeiras é o atacante argentino Valentin Castelhanos. O Castelhanos quase foi contratado pelo Palmeiras no começo desse ano de 2021, mas no fim acabou ficando no New York City. O que aconteceu? Ele foi simplesmente campeão da Major League Soccer e artilheiro da competição. Então agora está muito valorizado e também abriu mercado para ele lá na Europa. Então outra contratação mais difícil. Eu acho até que é mais difícil contratar hoje o Castelhanos do que o Yuri Alberto. E aí uma outra opção que surgiu até nos últimos dias é do Caio Jorge, atacante e Santos, que hoje está na Juventus da Itália. É um nome que está sendo muito mais monitorado, mas não é a prioridade. No caso do Caio Jorge, ele estava no Brasil até pouco tempo, aí foi para a Itália e lá ainda não teve espaço. Não é a cabeça 9 de peso que o Palmeiras pensa, mas é um nome que também agrada o Abel Ferreira. Um atacante promissor, bom de bola, mas que ainda não conseguiu se firmar lá no velho continente. E agora o último nome aqui da lista de possíveis reforços do Palmeiras para 2022, eu trago para vocês o atacante mexicano Carlos Vela, de 32 anos. Jogador que hoje tem vínculo ainda com o Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Carlos Vela seria o primeiro nome pedido pelo Abel Ferreira para a próxima temporada, segundo o portal norte-americano The LA Vox. No momento, o Vela tem contrato com o Los Angeles ainda até o final da próxima temporada, mas o Los Angeles está passando por um processo de reformulação e com isso o Vela pode acabar indo embora. Lembrando que o Vela jogou com o Ato Extra, que agora é reforço do Palmeiras, então isso mostra que o time norte-americano está se desmanchando aos poucos. O Abel gostaria de contar com o Carlos Vela porque é aquele atacante canhoto que ele sempre pediu desde a última temporada. Não à toa, como não chegou esse atacante canhoto que ele queria que jogasse aberto, ele acabou muitas vezes improvisando o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa nessa posição. Mas agora com a possibilidade de ter dinheiro e fazer reforços de peso, trazer reforços de peso, então o Abel agora solicitou o Carlos Vela. Vamos ver se essa negociação vai avançar ou não vai avançar dentro das próximas semanas. O Vela, vale lembrar que fez muitos gols no Los Angeles FC com assistências do Ato Extra. É um cara também de experiência pela seleção mexicana e no futebol espanhol. Agora eu quero ver a opinião dos torcedores do Palmeiras aqui nos comentários. Se baseando nessas ideias de reforços, você acha que o Palmeiras consegue chegar competitivo para disputar o Mundial de Clubes? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando que além desses possíveis nomes, o Palmeiras já confirmou. O goleiro Marcelo Lomba, ex-internacional, o meu campista Eduardo Atuesta, ex-Los Angeles FC e o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo. Então bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social. Tá bom? Então é isso pessoal, tamo junto. Até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!